Por que que você é com a bandeira da França? Ah, é minha... Ah, são as três. Pô, desculpa, desculpa. Porra, Pô. Você tá vendo? Não, às vezes eu... Valeu, Napoleão. Quem fez isso, né? Por que que... O que você tá comendo? Não tô entendendo. É um croissant recheado, né? Ah, pra irritar o Pô. Isso. A croissant recheado. Bom, você que tá assistindo aí e quer resgatar esse emblema, é totalmente de graça. Entra em nv99.com.br barra resgatar e usar o código 3continente, tá bom? 24 horas pra fazer isso, depois de parar de emitir só vai ter acesso a quem resgatou. É um orgulho de jovem que eu não sei fazer. Ah, cara, isso daí é basicamente... É que como é uma homenagem pra vocês, os caras que são fãs de vocês e estão na nossa plataforma podem resgatar. Ah, tem isso? Ah, eles podem ter pra eles esse emblema. Mas nem ele é fã de mim, por exemplo. Eu não sou. Porque faz 14 anos que eu faço piada de croissant recheado e eu trabalho com você. Toda quinta a gente tem um programa junto e você me pergunta o que é um croissant recheado. O que é um croissant recheado? Quem é Vitor Sarro? Vitor Sarro é um menino que... É verdade, né? É um menino lá, chato. Pô, eu gosto dele. Da comédia. Tu gosta dele? É meu amigo. É? Quem? Tá falando o Vitor Sarro. O dos croissant. O Vitor Sarro é meu amigo também. E os croissant? Esse não sei. Você já comeu? Eu acho que já. Eu comi e não me lembro. Eu te levo, eu te levo. É mesmo? Mas eu vou falar. Me irrita um pouco, o croissant... O croissant que fala. O croissant... O croissant deve ser o croissant recheado. Dá pra croissant... O croissant recheado ele é muito melhor do que o croissant normal. Eu concordo. Você não concorda? Eu concordo. Essa coisa do... Croissant recheado com queijo de presunto, meu irmão. É lógico. Ele não tem noção. Já sai do forno, já derretidinho, gostoso demais. Já enrola junto na massa. É muito melhor. Tá bom, cara. Tem como eu pedir coxinhas? De verdade. Aqui, não. Aqui, aqui. Tem como eu pedir coxinhas? Eu faço questão de pegar três coxinhas e comer bem pelo lado, assim. Você acha que você comendo a coxinha pelo lado ele vai dar um xilique e gravar um vídeo igual você gravou? Nossa, que absurdo. Comer a coxinha pelo lado. Ele só não vai porque ele... Ele não é oportunista igual eu. Cada vez que eu faço isso, eu ganho dois mil seguidores. Eu nem ligo. Eu nem ligo. Mas sabe qual é a nossa tristeza? Não é a coxinha de lado, mas é o churrasco, o Brazilian Barbecue, que a gente vai comer na França e os caras servem tipo pimentão. Isso que deixa a gente puto. Vou te falar que eu fui... Durante a Copa do Mundo, eu estava lá no Catar e a gente foi numa Brazilian Steakhouse. O nome era Ipanema, lá no Catar. E assim, a gente chegou lá achando que, putz, era dono brasileiro, os caras sabem o que ele está fazendo, o churrasco brasileiro e tudo mais. Cara, é muito... A gente comeu uma comida legal, mas completamente diferente do que a gente estava esperando. Lá, você não comeu nada de brasileiro. Nada disso. O feijão era outra parada, o arroz outra parada. Mas tu já comiu uma comida francesa também que era bem outra parada, o croissant recheado. A gente adaptou. Você já experimentou mesmo? Eu já experimentei, mas não tenho o patrocínio da croissant. Por que eu vou falar? Por que eu vou falar? Mas deixa eu te contar um negócio assim. Não, mas como eles vão te patrocinar, tu fala mal deles todo dia? É tipo o que te fez famosa? Até eles pagarem. O dia que pagaram... É o meu croissant favorito. Ele inventou isso tudo para ganhar um patrocínio do croissant. Vai tomar no cu que você fez isso, cara. Aí não. Porque é tipo aqueles caras assim, que é vegano, e aí o Burger King paga uma fortuna e ele come carne, 3 milhões. E eu falo mal do Peugeot pelo mesmo motivo. Já que chega um 208 na minha casa... Mas por quanto você comeria um croissant recheado? Já faz aqui para a galera saber. Cara, uns cinquentão. Caralho, mas pô, o que é isso? Cinquentão é uma rifa para o sorteio. Não, calma. Esse daqui não é rifa, não é rifa. É outro que... Mas essa pô me irrita. Tenta entender, pô. Seguinte, as comidas existem porque elas foram se adaptando. O croissant recheado não é francês. Ele é brasileiro. Ele pegou algo francês... Por isso que para mim não chama croissant. Chama de, sei lá, chuchuzinho, sei lá, tio Zé, o que você quiser, mas croissant... Se a gente mudasse o nome, acabaria o problema? Com certeza. Então o que a croissonho fez? Falando croissonho. Mas seria para ser croissadelo, na verdade. Agora eu não sei se o patrocínio se der para cortar essa parte. Porque eu ainda não desisti da croissant. Você nunca provou o não recheado. Você só provou o não recheado. E você odeia o recheado, que é o melhor. Já provei, já provei. O recheado é o melhor nesse caso. Que você odeia. Posso fazer um... Pede aí o... Só recheado, o croissant recheado hoje. É, sei mesmo. Eu estou afim de comer um croissant de queijo e presunto. Eu também, fiquei com muita vontade. Ou então de frango com catupiry. Entrega três coxinhas aqui. Ok. E um café. Eu também vou querer um croissant também. Lá em Angola, vocês são frescos também com essa parada? Se tiverem... Ah, o cara mexeu na minha comida. O cara mudou na minha comida. Não, se for a comida tradicional, que é o... Ana Maria Braga, por exemplo, fez isso. Foi na televisão e provou o FUNS. Disse que, ah, não gostou, não sei o quê. Foi cancelada lá... Quase o continente inteiro. É muito errado você cancelar uma pessoa que ela não gostou. Você tem que gostar da minha comida. Eu também achei mesmo... Ah, não gostou. É diferente do que ela come sempre, mas o pessoal pega a filha, e o FUNS é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. O FUNS, você comeu aqui ou... Eu adoro. Você comeu uma goiana, velho. Eu adoro o FUNS. Ok. Que isso? Que isso? Desculpa, peraí, peraí. Maurício, só um esclarecimento. Maurício, Maurício, diferente do Três Continentes, aqui é ao vivo, tá? É verdade. É um conceito que você não conhece muito bem. Não tem corte. Não tem um marcado para cortar. Ele nunca faz nada ao vivo. Ele nunca faz nada ao vivo, cara. Balandramente, né? Balandramente. Mas eu não faço para tirar as coisas. Eu faço porque eu não quero ficar toda terça-feira gravando. Eu faço baranda. Toda terça-feira a gente... Toda quinta-feira a gente tira 14 coisas assim. Sim, sim. A gente tira muita coisa. Mas vou te falar, eu entendo. A gente tira muito crime. Sim. Que a gente grava... Toda quinta-feira às 11 da manhã tem o Achismo Três Continentes, que é uma junção nossa, que eu acho bem legal, porque são três continentes. Tem a África, a Europa e a América. A gente juntou e a gente tem que trazer um japonês em breve para fazer o quarto continente.